Olá, pessoal! Nesse vídeo, vou mostrar pra vocês o passo a passo pra fazer essa linda bolsa em fio de malha. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Usei apenas 340 gramas de fio de malha residual. Esse fio aqui, ó, da marca JV Fios. E aí, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Pra finalizar ela, eu coloquei um botãozinho assim, mas se você não tiver, não tem problema, dá pra usar sem o botão mesmo. Eu tinha esse botão um tempão aqui e quis usar, né? A esqueta também, vou deixar aqui pra vocês a loja que eu compro logo abaixo do vídeo, tá? Na descrição, tem que clicar aqui embaixo, tem uma setinha pra baixo, aí você abre, vai ver todas as medidas e todos os materiais que foram utilizados. Essa bolsa ficou super fácil de fazer. Se você é iniciante, vai conseguir fazer tranquilamente, só precisa ter paciência pra aprender. Esse ponto aqui é um ponto um pouquinho diferente, mas é muito fácil de fazer. A agulha que eu usei aqui foi a número 7, 340 gramas de fio de malha. Usei tesoura e também usei a agulha de tapeçaria pra fazer o acabamento, tá? Que eu acho que é bem importante pra ficar um acabamento bacana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui no início do vídeo pra me ajudar na divulgação. E se inscreva aqui no canal, viu? Aqui a gente tem vídeos novos toda semana. Bora lá começar mais um tutorial? Vamos iniciar, então, pela base e aí a gente começa aqui com o cordão de correntinhas. Eu deixo sempre sobrar um pouquinho de fio, aí uns 10 cm. Depois, você estica esse fio aqui entre esses dedos. Vou colocar a agulha aqui embaixo e vou dar um giro completo na agulha pra ela voltar nessa posição de novo. Assim, eu faço a minha laçadinha inicial. Vou segurar aqui essa laçada que formou e vou puxar aqui pra dentro o fio e formar aqui uma correntinha. Como eu trabalho na laçada inicial, então, eu já conto, além dessa primeira corrente, eu conto aqui a laçada inicial como uma correntinha também. Então, aqui eu já tenho dois espacinhos pra trabalhar. Eu vou segurar aqui e vou fazer mais oito correntinhas. Se você quiser uma bolsa maior, daí você faça mais correntes. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dez correntinhas. Fez as dez correntinhas, vamos contar aqui, ó, a terceira corrente a contar da agulha. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou entrar, vou lançar o fio, vou dar altura e vou fechar aqui um ponto baixo. Aqui eu vou colocar dois marcadores pra que vocês entendam com mais facilidade. No pezinho aqui, ó, onde eu formei esse espacinho, esse ponto baixo aqui, tem um espacinho. No pezinho aqui onde formou esse ponto baixo, eu vou colocar aqui o marcador pra gente saber... Que no final, o último ponto a gente vai fazer aqui juntinho desse. Quando a gente fez esse ponto baixo aqui, formou uma correntinha aqui, ó. Aqui é a voltinha que a gente usou pra fazer o ponto, a correntinha e o ponto baixo. Nessa correntinha, a gente também vai marcar, tá? Que a gente vai fazer o fechamento da carreira aqui depois. Vou voltar aqui, então. E agora, eu vou fazer pontos baixos nas correntinhas. Então, eu venho aqui na correntinha seguinte, laço o fio... Dou altura e fecho um ponto baixo. Na correntinha seguinte, laço, altura e fecho ponto baixo. Já vou pro terceiro ponto baixo, sempre pegando as correntinhas aqui na alcinha de cima. Quatro pontos baixos... Quatro pontos baixos... Cinco... Seis... E sete. Cheguei na laçadinha inicial. Aqui eu vou fazer a minha voltinha, pra começar do outro lado. Aqui, a gente coloca três pontos baixos nesse espacinho aqui da laçada inicial. Então, eu coloco a agulha aqui, laço o fio, faço o primeiro ponto baixo. No mesmo lugar, eu coloco a agulha, laço, faço um ponto baixo. E aqui, de novo, faço o terceiro ponto baixo. Eu vou retornar agora fazendo pontos baixos aqui. Então, eu venho aqui pra próxima correntinha, que é bem no pé do ponto baixo lá do outro lado, ó. Essa ponta de fio já fica em cima da minha agulha. Laço o fio, vou fazer aqui o primeiro ponto baixo, de sete, tá? Então, esse aqui é o primeiro. Vou entrar aqui na próxima correntinha, ponta do fio em cima da agulha, laço, dou altura e fecho um ponto baixo. Já tô no segundo, faltam mais cinco. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. E o sétimo. No outro lado também tinha sete, aqui também tem sete. E aí, tem os cantinhos com três pontos baixos em cada um. Aí, aqui agora, a gente chegou onde tá o marcador, que é onde eu vou fazer o último ponto baixo. Pra ficar com três pontos baixos aqui também. Então, eu entro aqui com a agulha, laço e faço o último pontinho baixo. Então, a base ficou assim. Vou fechar essa base agora pra começar a próxima carreira, tá? E aí, eu vou soltar aqui essa correntinha. Vou tirar o marcador daqui. Eu vou deixar o marcador aqui pra gente não confundir, tá? Vou vir aqui, ó, de trás pra frente, onde tá o marcador. Vou alcançar aqui o fio na agulha. E vou puxar aqui pra trás. Aí, eu vou ajustar aqui. Vou tirar aqui agora o marcador, que a gente já fez o ponto. Nessa alça aqui que eu levei lá pra trás, essa que tá na minha mão, tem duas perninhas dela aqui, ó. Eu vou passar minha agulha pela frente, levando a agulha lá atrás, embaixo das perninhas dela. Coloco a alça na agulha, laço o fio, trago aqui pra frente uma alcinha e vou fechar aqui essa alcinha. Fazendo um ponto baixo. Aqui, nos cantos, a gente ficou com três pontos baixos em cada. E também, são três correntes. Essa aqui eu acabei de fazer um ponto, essa daqui e essa anterior. Três correntinhas, tá? Aqui também, três correntinhas na voltinha. Em cada correntinha dessa, a gente vai fazer um aumento, que é dois pontinhos baixos juntos. Então, aqui onde eu fiz esse ponto, eu vou fazer mais um pontinho junto, na mesma correntinha, ó. Tô passando embaixo do mesmo espaço e fazendo um ponto baixo. Eu vou marcar aqui a correntinha, que a gente vai fechar a carreira depois, é sempre essa correntinha que vem depois do primeiro ponto. Ó, essa corrente aqui em cima. E também vou marcar aqui, essa corrente, que a gente vai saber que aqui a gente vai fazer os últimos dois pontinhos, tá? Nessa daqui. Na corrente seguinte, a gente precisa fazer dois pontinhos juntos. Dois pontinhos baixos. Um... E dois. Certo? Então, a gente iniciou aqui a voltinha pela metade, né? Fez dois aqui, dois aqui. Falta dois aqui, que a gente vai fazer no final. Agora, vamos seguir aqui com sete pontos baixos embaixo dessas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Sete pontos baixos. Cheguei aqui naquelas três correntinhas da voltinha. Na primeira correntinha, vamos colocar dois pontos baixos embaixo dela. Um e dois. Na correntinha seguinte, dois pontos baixos. Um e dois. Na correntinha, dois pontos baixos. Um e dois. Fizemos o aumento aqui na voltinha. Com três aumentos. Dois, quatro, seis pontinhos aqui. Agora, vamos fazer sete pontos baixos. Nas correntinhas aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Se você achar que tá muito rápido, você pode diminuir a velocidade do vídeo. Porém, eu tô explicando pra vocês aqui como a gente faz os aumentos, como a gente faz essa base. E aí, se você tiver dificuldade com ponto baixo, então, você pode assistir uma aula só de ponto baixo. Como que faz ponto baixo, tá? Por isso que eu tô fazendo mais rápido, porque a gente só tá fazendo ponto baixo aqui e é igual a todos eles, né? É só que a pontuação mesmo dá do aumento da base pra que ela cresça certinha nos cantos. Aqui, então, eu fiz sete pontos baixos. Cheguei naquela última corrente onde eu devo fazer meus dois últimos pontos baixos aqui. Então, eu vou fazer o primeiro. Vou tirar aqui o marcador. E vou fazer aqui o segundo pontinho baixo também. A base ficou com uma medida aqui de comprimento de 15 centímetros, tá? E de largura, ela ficou com seis centímetros, sete centímetros quase. Talvez você vai ter feito e pode ter ficado maior ou menor. E isso vai depender do fio que você tá utilizando e também da agulha. Se você quiser fazer uma base maior, eu tenho um vídeo aqui onde eu ensino a fazer uma base igual a essa, só que bem maior. Então, eu vou deixar aqui em cima do vídeo pra vocês o link. Assiste, faz a base e aí retorna aqui pra fazer uma bolsa maior junto comigo, tá? Chegou aqui no final, nós vamos fazer o fechamento da carreira. Então, a gente solta essa correntinha. Coloca a agulha lá de trás aqui pra frente e embaixo da corrente que a gente fez a marcação antes. Vou levar essa alça aqui lá pra trás. Vou ajustar pra que ela fique parecendo com as correntinhas também. Agora, eu vou tirar minha agulha dali e vou vir aqui, ó. Passando a agulha no meio. Aqui tem duas perninhas pra formar essa alcinha aqui na minha mão. Eu vou pegar em uma alcinha só, em uma perninha só, passando a agulha ali embaixo. Coloco essa alça na agulha. Laço o fio lá atrás e vou trazer aqui pra frente uma correntinha. Laço, faço aqui um pontinho baixo. Pra você que é iniciante, você pode marcar aqui a última correntinha, que é a anterior, é essa aqui que a gente acabou de fazer o ponto. Pode marcar aqui pra você saber que o fechamento, o último ponto, vai ser aqui nessa correntinha, tá? Aqui, agora, pra fazer o ponto, nós vamos dar uma alongadinha nessa alcinha e vira a tua agulha assim, ó. Tô virando a parte daqui pra mim. Faz essa voltinha, laço o fio e puxa aqui por dentro. Aqui, a gente faz meio que um ponto fake, tá? Um ponto meio alto fake. Agora, a gente vai começar a fazer ponto meio alto. Pra fazer o ponto meio alto, nós laçamos o fio na agulha. Vem na próxima correntinha, somente na alcinha de cima, a alcinha de baixo, ela fica ali. Você vai pegar nessa alcinha aqui atrás também, que tem atrás de todo ponto, vai ter essa alcinha aqui deitadinha, ó. Você também vai passar a agulha ali. Vai laçar o fio, vai trazer pra frente, vai dar uma alturinha. Vai laçar o fio e vai passar dentro das três alcinhas. O último ponto, a gente vai fazer aqui onde marcamos. E o encerramento da carreira, pra começar a próxima, será nessa correntinha aqui. Nessa corrente aqui, ó. Vou marcar bem certinho pra mostrar pra vocês. Ó, nessa correntinha que tem aqui. Nessa correntinha aqui, ó. Aqui, tem aquela alcinha que a gente deu a voltinha. E depois, tem essa correntinha aqui em cima, ó. Antes do ponto. É nessa daqui que a gente vai fazer o fechamento, tá? Vamos iniciar o próximo ponto. Vamos fazer ponto meio alto, a carreira inteira. Então, laça o fio na agulha. Pega a alcinha de cima da correntinha. Alcança aquela alça lá atrás também. Laça. Precisa dar altura nesse fio, tá? Estica. Laça. E tira todas as três alças de uma vez. Próximo. Laça o fio na agulha. Entra na correntinha. Pega a alcinha ali atrás. Laça a altura. Laça e tira todas as três. É só esse pontinho que a gente vai fazer. Eu vou deixar no mudo pra que você consiga se concentrar, enquanto eu vou fazendo aqui. Eu vou deixar no tempo. Olha só. Tá bom. Tá bom. Então, deu para entender a repetição. Aqui você já vai perceber que a bolsa está tentando virar ao contrário. Na verdade, a gente precisa fazer isso agora. Arrumar para que a gente comece a subir a partir daqui. Vê que essa marcaçãozinha de correntinha que fica sobrando, ela fica no fundo para baixo, tá? Não lá dentro, é aqui embaixo. Então, arruma assim e continua fazendo os pontinhos. Em todas as correntinhas, a gente faz a mesma repetição que a gente fez até agora, de ponto meio alto. Pegando na alcinha ali de cima da correntinha e na alcinha lá atrás também. Vamos fazer isso a carreira inteira até chegar lá no marcador laranja. Ó, vamos fazendo assim, tá? Vou fazer aqui mais essas correntinhas até chegar aqui no marcador laranja e já retorno aqui com vocês. Fiz a carreira inteira, então, de ponto meio alto. Chegou aqui no final onde está o marcador laranja, eu vou fazer meu último pontinho. Vou laçar o fio e vou fazer aqui o último ponto meio alto. Certo? Agora, a gente vai fazer o fechamento da carreira e iniciar a próxima. Então, assim, vou fazer esse fechamento e mais outro com você. E depois, se você tiver dúvida, você tem que retornar ao vídeo para assistir novamente. Porque é tudo repetição, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, né? E cansativo. Então, aqui chegou no final, fiz o último ponto. Onde eu coloquei o marcador, eu vou passar minha agulha de trás para frente. Vou alcançar essa alça na agulha e vou puxar aqui para trás. Essa alça que eu estou levando, ela é para simular uma corrente, então, ela não pode ficar larga. Ela tem que ficar parecendo com as correntinhas que estão aqui em cima já. Aqui onde eu saí, eu vou fazer uma correntinha que vai dar um ponto baixo aqui. E vou fazer aqui, ó, aquela voltinha para fazer aqui um ponto, simulando um ponto meio alto, tá? E aí, ele ficou saindo aqui de trás. O ponto alto seguinte, o ponto meio alto seguinte, ele vem aqui, ó. Atrás desse próximo ponto meio alto. Atrás, eu tô pegando, ó. É mais fácil de pegar se você fizer assim. Ó. Por trás aqui, tá? Daí, você vai laçar o fio. E para não emborcar, não ficar torto, você precisa esticar bem esse fio aqui, ó. Tá? Esticou bem. Aí, você vai laçar e vai tirar todas as alcinhas de uma vez. O ponto meio alto seguinte, a gente vai fazer pegando aqui, ó, na corrente seguinte que vem. Porque aqui tá o próximo ponto meio alto, tá? E aí, a gente vai intercalar. Um a gente pega assim por trás dele. E o outro a gente pega aqui na correntinha. Pega nessa correntinha. Só que não só nessa daqui, eu também gosto de pegar na outra que fica ali atravessadinha. Lá atrás. Aí, eu laço o fio, dou aquela alturinha. Laço e tiro todas. O ponto seguinte, eu laço. Aqui, eu já fiz em cima desse aqui. Eu vou fazer o próximo aqui, ó. Atrás desse seguinte. Então, laço a altura. Laço e tiro todas. Laço, o próximo eu vou fazer aqui atrás, nessa correntinha. Pego aqui atrás também. Laço, altura e tiro todas. Laço, o próximo, não sei se aqui eu fiz atrás, o próximo é na frente. É ondulado na frente, né? Mas a gente também pega atrás do ponto. Altura, tira todos. Você vai ver que fica um relevo, né? Um fica aqui na frente, o outro fica lá atrás, ó. Agora, que é a primeira das carreiras, ainda não dá pra ver tanto a diferença. Depois aqui dá mais. Então, eu vou continuar aqui. O próximo, eu pego na correntinha. Lá atrás. Laço e faço ponto meio alto. O seguinte, venho aqui por trás do ponto, laço, altura e faço ponto meio alto. Ponto meio alto aqui na correntinha. Ponto meio alto atrás do ponto. Formando aqui o ponto meio alto com relevo. Aqui onde a gente começou, pra eu deixar bem certinho pra vocês, a gente começou aqui. Então, o último ponto será feito aqui, ó. Nesta, não é nessa corrente, mas é aqui atrás desse ponto aqui, tá? Então, eu vou marcar a última corrente pra gente ter uma base aí de onde vai ser. Esse aqui, ele já tá aqui, ó, nessa correntinha aqui, tá? Então, eu tô marcando essa última corrente que a gente vai pegar nesse ponto aqui atrás. O fechamento é sempre naquela corrente. Depois aqui daquela voltinha que a gente faz. Nessa correntinha aqui, ó. Então, eu vou marcar ela só pra que a gente não se confunda depois. Vou continuar aqui, vou deixar no mudo pra não atrapalhar vocês, tá? Então, eu vou deixar no mudo pra não atrapalhar vocês. Eu vou deixar no mudo pra não atrapalhar vocês. Pronto, essa é a repetição que a gente tá fazendo. Então, um fica aqui na frente, o outro fica lá atrás, ó, intercalado bem certinho. Aqui, a gente só vai fazer essa repetição. Se tiver dúvida como a gente faz o ponto, você tem que voltar aqui mais no início e ir fazendo aqui o resto, tá? Eu só vou fazer aqui mais esses aqui, até chegar aqui no finalzinho, onde tá o meu marcador verde e eu já volto aqui com vocês. Pronto, eu vim fazendo aqui os pontinhos, ó, todos intercalados. E aí, chegou aqui onde eu tinha colocado a minha marcação, né? Aqui onde tá essa correntinha, esse marcador, eu vou tirar aqui, vou laçar e vou fazer meu último ponto aqui atrás, desse pontinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, estico bem e encerro. Aqui já é aquele ponto que a gente tinha feito no início. Aqui já é aquele ponto que a gente tinha feito no início, ele ficou aqui atrás, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos soltar essa correntinha que tá na agulha. Todos os fechamentos vão ser assim. Solta essa correntinha, se você quiser marcar esse minuto pra depois voltar aqui, se você tiver dúvida. Então, soltei a correntinha, vou vir lá de trás aqui pra frente, né? Essa correntinha que tá separando o primeiro do segundo ponto. Levo essa alça lá atrás, levo na agulha e levo lá pra trás. Aqui eu vou ajustar. Aqui onde tá saindo o ponto lá atrás, eu também vou continuar fazendo ponto sempre lá atrás. Então, aqui eu faço uma correntinha, dou uma alongadinha nessa alça, faço aquela voltinha. E faço aqui a simulação de um pontinho meio alto. O ponto seguinte, eu vou laçar e vou pegar aqui atrás. E aí, a gente começa a repetição toda de novo. Marca aqui a correntinha, pra você não ter problema de confundir na hora de fazer o fechamento. Ponto ondulado vai ficar em cima de ponto ondulado. Então, ele vai subindo essa ondulação inteira até lá em cima. O ponto seguinte é aqui atrás e aí eu faço ele aqui atrás também. Pega na correntinha igual a gente tava fazendo antes. É só uma repetição, né? A partir de agora, tudo igualzinho. Laça o próximo aqui atrás. Não esquece de dar aquela alturinha, porque é bem necessário pra que o ponto fique mais bonito e também não fique emborcando o seu trabalho. No início, é normal acontecer de ficar mais curvadinho aqui. Mas depois, conforme a gente for fazendo os pontos, vai se ajustando, tá? E também pode ir ajustando. Cada carreira que você for, ajusta como você quer que fique. E aí, a gente vai seguir fazendo essa repetição aqui até chegar na altura desejada. Se você passar o vídeo um pouquinho pra frente, você já vai ver quantas carreiras eu subi. Quanto que ficou de altura aqui na minha bolsa. Mas isso vai muito do gosto de vocês, tá? Pode fazer na altura que vocês quiserem. É só manter essa repetição. Toda vez que for fechar a carreira, você volta aqui pra assistir aquela parte ali onde a gente faz o fechamento. Porque vai ser sempre igual em todas as carreiras. E os pontos também sempre iguaizinhos. Ó, aqui a gente já consegue ver melhor a marcação que fica, né? Passa um pouquinho pra frente o vídeo e você já vai ver como ficou a altura da minha. Aí, eu vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês. Pronto, eu subi aqui até ficar com uma altura de... Quase? É de 18 centímetros aqui da base até aqui em cima. Acho que esse tamanho tá legal pra esse tamanho de bolsa também. E a gente vai fazer um acabamento e ainda vai aumentar um pouquinho mais, tá? Aí, chegou aqui no finalzinho, no último ponto, na hora de fazer o fechamento, vamos fazer diferente. Eu vou vir aqui aonde a gente fez o fechamento em todas as outras carreiras. Venho aqui, ó, de trás pra frente, levo essa alça lá pra trás. Ajusto bem certinho. Tiro a minha agulha. Agora, eu vou passar a minha agulha no meio, aqui, ó, essa alcinha pra formar aqui, ela tem duas perninhas. E eu tô passando a minha agulha aqui, ó, no meio da perninha, pegando somente uma alça. Ó. Aí, eu alcanço essa alça na agulha, vou laçar o fio. E vou puxar aqui pra frente uma alcinha. Aqui, a gente vai fazer ponto baixíssimo, só que a gente vai pegar só na alcinha de trás, tá? Então, daqui, eu venho pra próxima alcinha, ó, na correntinha, pego a alcinha lá atrás somente, laço e faço um ponto baixíssimo. Na próxima, laço, faço um ponto baixíssimo. Vamos marcar aqui essa primeira correntinha pra não confundir. Marquei aqui, e aí, a gente vai continuar, tá? Lembre de não fazer muito apertado esse ponto pra não fechar aqui a boca da bolsa. Então, a gente vem na próxima correntinha, laça, faz ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Em todas as correntinhas, ó, pra dar um acabamento, tá? Ficar com um... Assim, ficar mais bonita, né? Ó. Só na alcinha de trás, ponto baixíssimo em todas as correntinhas, sem pular nenhuma. Ó como vai ficando. Ó. Ó. Ó, o acabamento ficou assim. Aí, aqui no finalzinho, onde a gente faz aqui até no último espacinho, antes dessa correntinha que a gente marcou. Aí, vamos cortar o fio. Quando cortar, lembre de deixar uma pontinha, tá? Pelo menos uns 15 centímetros. Vou puxar essa alça toda pra fora. Vou usar aqui a agulha de tapeçaria pra me ajudar aqui no acabamento. E aí, olha só, vou levar... Aqui onde a gente vai finalizar, ficou um espacinho vazio. Então, aqui a gente vai formar uma correntinha também. Então, eu vou levar aqui, ó, essa agulha por baixo, por trás dessa primeira corrente que foi onde a gente marcou, ó. De baixo pra cima eu vou levar o fio, vai formar a parte de baixo da correntinha. A parte de cima da correntinha eu venho por cima e entro dentro dessa última corrente que tá pronta aqui. Já apontando a minha agulha lá pra dentro. Então, aqui eu ajusto, não puxa muito, deixa aparecendo com uma correntinha na distância. E agora, a gente vai arrematar essa pontinha aqui por dentro, esconder ela, deixar ela bem firme. Quando você achar que tá bem firme, aí você pode cortar a pontinha, porque não vai escapar mais, tá? Vou tirar o meu marcador daqui. Para o fechamento da minha bolsa, eu vou usar um pedaço de fio de malha. Então, eu vou pegar aqui, lá atrás, ó, o fio, uma ponta. Nem cortei o fio, trouxe pra cá, direto do rolo. Trago uma pontinha aqui. A outra, mais aqui. Veja aqui o tamanho que eu quero. E aí, eu corto. Eu vou usar esse botão aqui, para fechar. Esse fio aqui precisa dar um nozinho na ponta, para ele não soltar. E aí, pronto. A alça, eu escolhi essa daqui, mas você pode fazer uma alça de fio de malha também, que também vai ficar bacana, tá? E aí, eu coloco aqui, ó. Prendo assim, pegando os pontinhos aqui na lateral. E ficou prontinha a minha bag. O que vocês deixaram? Gostaram? No final, também vou colocar uma etiqueta, viu? Porque eu acho que deixa uma charme muito a mais, né? Ó, super combina aqui a minha etiqueta. E eu vou deixar a loja da etiqueta aqui abaixo para vocês, viu? Não esqueçam de clicar ali para conhecer, que é super barato e tem muita qualidade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!